Música Salve galera, beleza? Aqui quem faria o farinha de rosca gamer Eu vim trazer mais um pack novo Foi muito complicado fazer as capas e organizar Tem ROM japonesa e ROM americana É muito difícil achar 100% americana Sempre é misturado, mas eu deixei bem organizado Do PC Egyne 16 para o seu Xbox One, Xbox Fetch, Series X e PC Tá tudo configurado, tudo bonitinho Deixei bem organizado pra vocês Quem quiser pegar os outros packs que eu vou mostrar agora pra vocês Acesse o Discord Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal E deixar algum comentário sobre dúvida Ou algum problema que você tenha no seu Retroarch Serve no DevMod, o Retroarch do DevMod original O do seu Retroarch Retail Ou aquele Retrospection Beleza? Então vamos lá Todo tutorial que eu faço Eu sempre explico pra fazer esse primeiro passo Configurações Vem descendo Até lista de reprodução Aqui Compactar Lista de reprodução Ela vai estar ligada Desliga Desligou? Primeira coisa que vocês vão fazer Vem aqui e saem do seu Retroarch Pra salvar aquela configuração Então sempre vai ficar aquela configuração Gravada Tudo bem? Então vamos lá Analisar diretório Analisar arquivo Analisar manual O segredo que eu fiz É a database configurada Pra você reconhecer as capas dos seus jogos E iniciar qualquer jogo O mesmo núcleo Serve pra qualquer plataforma Beleza? Que se tiver essa opção Analisar manual As vezes o Retroarch Do Android Ou de outras plataformas Não pode ter essa opção Pode ter sim Limitações Mas não é limitações O que eu faço não Mas sim Da disponibilidade Que eles deixam da Retroarch Beleza? Então vamos lá Analisar manual Diretório Onde você configura as suas ROM Deixa eu explicar aqui pra vocês Nesse vídeo aqui Vou fazer um vídeo rápido Vem aqui em configurações Desce lá embaixo Diretório Navegação de arquivos Onde vai estar todas as suas pastas de jogos Tanto pendrive HD externo Assim por diante Tudo bem? Então vamos lá Analisar manual Eu analisei Se eu analisei Eu tô dentro da minha pasta ROM E a database Tá dentro da pasta ROMs Todos os jogos que eu tô fazendo A database está dentro Pra não ficar uma database separada E você ficar procurando Então eu vou analisar esse diretório Pronto, analisei Vou analisar todos os jogos que tem aqui O nome do sistema PC E-Gine Vamos descer Eu tô fazendo na versão do PC Porque eu faço o processo mais rápido, tá? Mas você pode usar no seu Xbox Não importa qual versão do seu Xbox Tá aqui, ó Só não confunda nisso, ó NEC PC E-Gine TurboGrafo 16 NEC PC E-Gine CD TurboGrafo CD E NEC PC E-Gine SuperGrafo X E NEC PC E-Gine Tem diferença disso daqui, viu? Você vai usar esse aqui, ó PC E-Gine TurboGrafo 16 Clica nele Teste nessa opção Núcleo padrão Esse núcleo padrão Todos os jogos vão rodar aqui Todos Nesse mesmo núcleo Então vamos clicar Vamos lá no PC E-Gine Cadê? PC E-Gine No PC E-Gine vai ter essas opções Bitly PCE Fast CD Bitly PCE Bitly SuperGrafo E assim por diante Tem esses aqui, ó Tem 1, 2, 3, 4 A gente vamos usar esse aqui, ó PC E-Gine SuperGrafo Bitly SuperGrafos Beleza? A gente vamos usar esse aqui Tanto faz esse ou esse Que esse aqui roda um tipo de jogo Que esse aqui não rode E assim por diante E esse aqui Só as versões de CD A gente vamos usar esse aqui, ó Pronto Análise recursiva Desabilita Por quê? Eu vou explicar Que muita gente está se confundindo Quando deixar essa opção ligada E você, por exemplo Você tem 10 pastas de ROM Super Nintendo Mega Drive Né, Geo E assim por diante Se você ligar essa opção Quanto essa opção aqui Estiver ligada Ela vai achar tudo Que tem dentro das pastas Então vai fazer uma playlist Uma playlist Com tudo que você tem dentro Daquela pasta Então vai ficar Super Nintendo Já vai ficar tudo bagunçado Numa lista Vai ficar tudo sem sentido Então Desabilita essa opção Analisar dentro do arquivo Tanto do WinRAR Ou fora do WinRAR É obrigado a ligar Se você quiser Que sua database funcione Beleza? Database Aqui é onde vai entrar a mágica Vocês vão clicar nele Tá vendo? Aqui minhas ROMs tá fora Só que o nome da minhas ROMs não aparece Aqui tem a database E você vai clicar Ela vai aparecer aqui Pronto Só isso Vem aqui Inicializar análise Vamos aguardar analisar Analisou? Beleza Aí as capas Simplesmente Ao invés de você ficar O pano Capa por capa Vocês vêm aqui Atualizar download Atualizar miniatura Aqui ó NEC PCGINE TurboGrafo 16 É só você clicar Tudo que estiver escrito Na database Ele vai achar a capa Serve pra todos Aqui ó Nintendo 64 Master System Assim por diante Então ele vai baixar Todas as capas Que tá escrito Tudo que não estiver escrito O jogo funciona Só que não vai entrar a capa Então vamos lá PCGINE Já achou todas as capas Então eu vou ficar em silêncio Alguns segundos aqui Pra você ver Os jogos que tem aqui Beleza? Então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Então galera É isso daí O que que eu fiz Todos com capa Agora eu vou fazer Uma pequena demonstração De tudo que eu fiz Para rodar No seu Xbox Então eu vou começar Aqui pelo Atari Atari Tá todos com capa Tudo aqui é com capa Tá vendo Playstation Mega Drive Master System Super Nintendo Nintendinho Nintendo DS Nintendo 64 Game Boy Color PC Jeanne Turbográfico 16 Neo Geo E Atari Beleza? Em breve Terá mais packs Beleza? Eu tô fazendo aos poucos Mas eu espero que vocês gostem Deixem um comentário no vídeo Se inscrevam no canal Pra mim dar aquela forcinha Beleza? Isso aqui é tudo pra vocês É tudo de graça Eu não cobro nenhum centavo Tem muitos por aí Que ficam cobrando Eu não cobro nada A única coisa Que eu aceito de vocês É o apenas um like A sua inscrição E um agradecimento Só isso Eu tiro o meu tempo inteiro Pra poder fazer isso aqui Pra vocês Eu demoro pra postar Porque eu estou preparando Porque eu quero postar Com perfeição Pra todo mundo E esses packs Todos aqui Servem todo tipo de plataforma Tá com nome americano Tudo bonitinho Beleza? Deixei bem organizado Quem quiser pegar Na descrição Aí abaixa Aí tem o Discord Acesse o Discord Vai na opção Emuladores do Xbox Lá E é só você clicar Na opção Fixado Que vai estar lá Todos os links Pra você poder baixar E fazer o seu download E jogar Na sua plataforma Beleza? Valeu galera Estou muito grato Obrigadão mesmo aí Deixa o seu like Deixa de se inscrever aí Beleza? Valeu Fui